Meu filho, somos caçadores. Os melhores que o mundo já conheceu. A rotniquia do Skazki. Cas de Skazki este pravda. Quem é o próximo? Eu ouvi o som do fogo. Você é como seu pai? Um gangster? Um assassino? E eu ouvi uma voz... e, veja... o diabo seguiu com ele. Existe um animal mais forte do que você imagina. Me fala mais sobre esse caçador. Se você está na lista dele, só tem um jeito de sair. Quando o homem vem ao redor. Quando o homem vem ao redor. Quem é injusto... Você acha que tem honra? Que segue um código? Não é injusto. Você é só mais um mundo. Whoever is righteous. Caçando... um troféu. Let him be righteous still. Igualzinho ao papai. When the man comes around. When the man comes around. Aceite o que você é de verdade, filho. E vai se tornar uma lenda. Quando o homem vem ao redor. Quando o homem vem ao redor. Robin. Obrigada. Obrigado.